Oi. Oi. Ué, você não foi embora? É, mas... Eu acho que eu não vou me casar mais. Sorry. Tudo bem. Tudo bem. Se você quiser conversar... Não, obrigada. Eu não quero ficar alugando ninguém. Imagina, você foi despachado pra minha casa. O que acontece com você não interessa. Só o que eu quero é poder ligar pra minha casa pra avisar pra minha mãe que eu não vou voltar mais. Eu tô aqui porque eu fiquei de retornar a ligação. Liga primeiro, imagina. Não, imagina. Eu vou esperar lá dentro então. Desculpa. Alô? Sol. E aí, minha filha, quando é que você volta? Não volta mais? O que que aconteceu? Benzinha, aconteceu tanta coisa que eu acho que foi tão rápido que nem eu mesma consegui entender. Primeiro o Tião foi embora sem me falar nada. Depois eu conversei com um amigo dele e me deixou meio na dúvida, sabe? Eu tô desconfiando dele com uma tal veterinária lá de boiadeiros, a Simone. Agora ainda me falaram que eu vou ter um monte de dificuldade pra embarcar. Problema como? Me falaram até que posso ser presa. Presa? Por causa da forma que eu cheguei aqui, né mãe? Eu não tenho documento, meu visto, meu passaporte, tudo é falso. O Sol, cuidado, não se fala esses assuntos no telefone. E aí, minha filha, como é que você tá? A senhora sabe que eu gosto muito do Tião, não sabe? Não falei que essa história de se apaixonar só faz atrasar a vida de uma pessoa, tá aí? É, na hora que eles querem largar você, nem se lembram mais do que prometeram, nem das palavras bonitas que disseram. É, quando eu falo, vocês acham graça, né? Mas quem viveu é que sabe. O Mariano tá chegando, vamos mudar de assunto. Com quem você tá falando? É com a Sol. Ah, quando é que ela chega? Não chega mais. Por quê? Pera, Mariano. Ah, sua irmã tá numa rebeldia de fazer gosto. É tudo por causa de um namorado que arrumou aí. Tal de Alex. Alex? Eu nem sei onde ela foi encontrar. Que Alex? E tá culpando a gente porque o rapaz terminou. Mãe, eu tenho que desligar? É... Eu ligo pra você mais tarde, tá? Eu amo muito você, tô com saudade também. Beijo. Eu já desocupei o orelhão, mas parece que chegaram à sua frente. Não, tudo bem. As suas amigas fizeram a gentileza de me preparar um drink. Você vem sempre aqui? Não, nunca. Aquele dia eu te reconheci, eu entrei por acaso. Jura? É... Eu tava... angustiado porque tinha recebido o milionésimo não daquela proposta de financiamento que eu te falei. Resolvi caminhar um pouco e acabei entrando aqui. Coincidência, né? Pois é, Sol. Será que existem as coincidências? Como assim? Não sei, eu fico pensando nisso às vezes. Eu acho que tem pessoas que parecem que são postas no seu caminho e de vez em quando, sem mais nem menos, você acaba esbarrando com elas. Como você, por exemplo. O que você quer dizer com isso? Não sei, talvez eu queira dizer que... eu deva parar... pensar que existem problemas maiores do que os meus. Como o seu, por exemplo. Imagino que deva ser muito difícil você chegar num país... um país onde você não conhece ninguém e tem que recomeçar a sua vida. Não é? É. Eu acho que eu tive sorte. Conheci só pessoas legais, pessoas especiais. Me ajudaram muito. Você, por exemplo. Eu não fiz nada. Claro que você fez. Você fez muito. Você podia ter me entregado, me denunciado. Você não me denunciou. Eu não faria isso com ninguém. Você sabe que eu fiquei tão impressionado com aquela história de você chegar dentro de uma caixa na minha casa? Que eu guardei aquela caixa por muito tempo. Você guardou aquela caixa? Eu acredito. Por que você fez isso? Porque eu acho que estou num momento em que eu preciso de força também. Preciso de coragem, preciso de criatividade. E eu pensava, meu Deus, essa menina... Teve tudo isso quando entrou nessa caixa? Você foi minha inspiração, você entende isso? Eu entendo. Tem vezes que a vida deixa a gente sem saída mesmo, né? Ou a gente entrega os pontos ou a gente resolve dar a volta por cima. Eu acho que eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre escolho dar a volta por cima. Tá vendo como não é por acaso que eu esbarro com você o tempo todo? Não. Não, com certeza não é coincidência. Mesmo. É porque você mora aqui do lado, né? É, de orelhão desocupou. Ah, vamos lá. Eu vou torcer por você. Quando você conseguir alguma coisa, avisa, tá? Ok. Vamos lá. Ok. Vai.